Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em Tapes, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. A volta às aulas na Rede Escolar Pública Estadual é no dia 6 de março. A abertura do ano letivo de 2017 foi tema da reunião no Palácio Piratini, com o governador José Eves Sartori, diretores da Secretaria da Educação, coordenadores regionais da educação e o secretário, Luiz Alcoba de Freitas. Desde as matrículas, que nós facilitamos as matrículas este ano, possibilitamos que os alunos que já tinham obtido frequência, a matrícula fosse automática. Nós estamos com relação às obras escolares, à situação física das escolas, mais de 400 escolas estão sendo reformadas ou construídas. A questão da merenda escolar, nós melhoramos significativamente, nós temos agora um técnico de nutrição, o governo do estado autorizou a contratação de técnicos de nutrição. O transporte escolar, o orçamento do estado para este ano, está com um aumento de 32%, o que possibilitou que o transporte escolar seja garantido para os nossos estudantes. Temos um projeto de suma importância nos dias de hoje, que diz respeito à violência escolar e à prevenção de acidentes, que são os SIPAVs. Inclusive, eu estive agora em reunião com os secretários de estado e conversando, sem sobra de dúvida, este é o maior programa do país nesta área de prevenção da segurança e prevenção de acidentes. já está presente em mais de 2.100 escolas. Porque a família já tem dificuldade. E se a escola não tiver esse papel e ela não for valorizada a cumprir esse papel, nós não teremos uma sociedade melhor, porque essa semente não vai ser plantada. É ali que tem que plantar, porque é ali que entra um pouco de disciplina, ali entra um pouco de respeito, ali entra um pouco de organização, ali entra um pouquinho de estruturação da própria vida e, acima de tudo, da convivência social. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL